A normatização entrou em vigor em abril do ano passado e até dezembro garantiu ao INSS uma economia de quase 13 milhões de reais Segundo o Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Fernando Tourinho a ideia de implantar esse provimento junto aos cartórios aqui de Alagoas surgiu a partir de uma experiência exitosa que foi apresentada durante o Encontro Nacional de Corregedores que aconteceu em Pernambuco Pernambuco teve essa experiência e nós absolvemos para Alagoas e só com essa medida de que todos os cartórios têm que comunicar todos os óbitos no prazo de 24 horas, com essa comunicação o INSS já faz a verificação no seu órgão e detecta que o cidadão faleceu e imediatamente cancela o pagamento do benefício que estava sendo concedido àquela pessoa Os dados desses nove meses apontam ainda que neste período os cartórios registraram 11 mil 447 óbitos em Alagoas Este procurador federal do INSS lembra que antes os comunicados de óbitos podiam ser feitos até o décimo dia do mês seguinte o que acabava gerando muitos pagamentos indevidos de benefícios Em alguns casos isso dava um delay de até 40 dias isso podia portanto gerar até dois meses de pagamento indevido e esses recursos uma vez tendo sido pagos eles dificilmente retornavam porque as pessoas que recebiam esse recurso mesmo de forma indevida elas não tinham na maioria dos casos o conhecimento dessa digamos assim, dessa ilegalidade Ainda segundo o procurador, se essa política for adotada em todo o país a economia poderá ser bastante significativa para os cofres públicos Isso pode gerar uma economia de mais de 1 bilhão de reais 1,3 bilhão de reais que é exatamente o número que eles imaginam que seria gerado nacionalmente no caso dessa parceria entre a Procuradoria Federal do INSS e as corredorias, como aconteceu em Alagoas e alguns outros estados Para Fernando Tourinho, o sucesso dessa nova política é o resultado de muito diálogo com os cartórios e os órgãos ligados ao INSS Chamamos os registradores os registradores prontamente absorveram chamamos o pessoal do INSS chamamos todos os operadores do direito que militavam nesta seara e juntos idealizamos esse provimento Nós estamos muito felizes com o resultado Obrigado Celebridade Obrigado O que é isso?